A Biblioteca Pública Municipal Francisco Badaró retornou às atividades para a alegria dos amantes da boa leitura. A biblioteca que funciona no prédio da Secretaria Municipal de Educação possui hoje um acervo de cerca de 20 mil livros com os mais diversos temas, desde a literatura infantil até livros com pesquisas para quem pretende prestar vestibular, como é o caso da Ana Luísa Cacique Lima, que veio até a biblioteca e achou o que necessitava para pesquisas e estudos. Todas as apostilas necessárias para poder estudar o terceiro ano completo e passar no vestibular. Você acha que todos os estudantes que queiram saber sobre qualquer assunto para prestação de vestibular vão achar esse material literário aqui na biblioteca? Sim, tem de todas as matérias até, todo tipo de livro que você quiser sobre qualquer química, física, qualquer coisa, eu achei tudo completinho. A biblioteca recebe em média em torno de 200 pessoas mensalmente e no ano de 2019 foram reativadas 219 carteirinhas, mais da metade requerida por crianças e jovens. Temos em torno de 20 mil livros registrados aqui na biblioteca e estão disponibilizados para todos os usuários. E sempre estamos renovando esse acervo, atendendo a pedidos dos próprios usuários que informam o que desejam para ler. E estamos aguardando esses leitores, que muitos já têm a carteirinha, mas não vieram renovar. E outros que, se quiserem fazer a carteirinha, nós estamos aqui com o horário de funcionamento nesse período especial, que é o período de férias, das 7h30 às 12h30. E estamos aguardando para que venham fazer a carteirinha. Mas as atividades não se restringem apenas ao trabalho interno, vocês têm feito trabalhos, inclusive, itinerantes, né? Sim, a gente trabalha com a exposição itinerante, que a gente consegue, através da Secretaria de Cultura, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. O ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer, e foi bem interessante, mais de 700 pessoas estiveram visitando a biblioteca. E esse ano a gente também tem essa pretensão de fazer mais uma exposição, que a cada exposição apresentada, nós observamos que aumenta o número de visitantes depois e que fazem carteirinha de sócios da biblioteca.